Foi na PR-281, no trecho entre a comunidade de São Valério e a cidade de Planalto. O acidente envolveu um carro com placas de Planalto e uma carreta agrícola, popularmente conhecida como Jirico, que vinha no sentido contrário. O carro, o motorista Luiz Fernando Miller, de 26 anos, e a esposa Adriane Machado, de 22 anos, que estava no banco da frente, morreram no local. Os passageiros Stephanie Aparecida, de 18 anos, Jean-Victor de Souza Neto, de 22 anos, e a filha do motorista do carro, Maria Luíza, de 3 anos, tiveram ferimentos graves. Já no Jirico, a passageira Maria Cláudia Tiz Moreira, de 65 anos, também não resistiu e morreu. O esposo e motorista Pedro Bolson, de 65 anos, sofreu ferimentos médios. Todas as vítimas foram encaminhadas ao Hospital Regional em Francisco Beltrão. Os corpos foram encaminhados ao IML também em Francisco Beltrão.